Você é tudo Meu coração se prendeu em você Só em você Senti que era amor E era pra valer, eu sei Você é tudo que um dia eu pedi Pedi para Deus Só para Deus Você é tudo que um dia eu pedi Pedi para Deus Estamos sozinhos Somos um só no amor do Senhor O amor do Senhor Será para sempre Viverá eternamente dentro de nós Você é tudo que um dia eu pedi Pedi para Deus Só para Deus Você é tudo que um dia eu pedi Pedi para Deus Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer Eu quero É viver intensamente É sonhar com uma gota de realidade E realizar uma gota desse sonho É estar presente até na ausência Amar é ter em quem pensar É ser só de alguém e nunca deixar esse alguém só É pensar em você tão alto A ponto de você escutar Amar é ir até a morte É acordar para a realidade do sonho É vencer através do silêncio Amar é dar anistia ao coração É sonhar o sonho de quem sonha com você É sentir saudades É chegar perto na distância É andar à procura de um encontro Amar é a força da razão É quando os momentos são eternos Amar é ser adulto e se sentir criança É viver a vida em versos e ao inverso É a maior experiência na vida de um homem Mas acima de tudo É crer em Deus Porque Deus é amor E você é tudo que um dia eu pedi para mim Meus olhos se viram nos céus Meu coração se prendeu em você Só em você Você é tudo que um dia eu pedi Senti que era amor Que era pra valer Eu sei Você é tudo que um dia eu pedi Pedir para Deus Só para Deus Tudo que um dia eu pedi Te pará Deus Te pará Deus Tudo que um dia eu pedi Te pará Deus Quando eu te vi A primeira vez Meu coração bateu mais forte Eu vi em você Alguém especial Quando te falei Logo percebi Você era tudo o que eu queria Tudo o que sonhei Que pedi adeus É mais que um sonho A nossa união Somos felizes Vivendo como irmãos Felicidade Bonança Quando Deus te faz presente Na aliança Quando eu te vi A primeira vez Meu coração bateu mais forte Eu vi em você Alguém especial Quando te falei Logo percebi Você era tudo o que eu queria Tudo o que sonhei Que pedi adeus Que pedi adeus É mais que um sonho A nossa união A nossa união Somos felizes Somos felizes Vivendo como irmãos Felicidade E até um sonho Bonança Quando Deus te faz presente Quando Deus te faz presente Quando Deus te faz presente Na aliança Amém. 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 Quando o amor toca o coração O tempo para, a vida vira uma canção E não há nada melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar e nunca acordar Quando o amor toca o coração Traz um sentimento maior que a paixão Basta um olhar, um toque e nada mais Pra fazer feliz como só você me faz Deus uniu as nossas vidas De uma vez O tempo para, a vida vira uma canção Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar É como poder sonhar e nunca acordar Deus uniu as nossas vidas O tempo para, a vida vira uma canção E não há nada melhor do que amar você Eu nunca vou te perder 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 E ultrapassar os limites do coração humano Amor paciente, que não arde em ciúmes Tudo crê, tudo espera Amor que não se ressente do mal Este é o amor verdadeiro que jamais acaba lá Amor paciente, que não arde em ciúmes Amor paciente, que não arde em ciúmes Não posso viver sem você Baby, baby Não posso viver sem você Tantos lugares eu tenho passado A te procurar Caminhos que às vezes parecem não ter fim Aonde você está Seria tão bom pegar na tua mão Não tinha você ao meu lado Ouvir tua doce voz Não precisa me dizer Como eu amo você Como eu quero te encontrar O meu coração te entregar Tudo me leva a perceber Não dá pra viver sem você 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 E não dá pra viver sem você Música Faz tanto tempo mas não esqueci O teu carinho tão grande por mim Eu sei que um dia eu quis te esquecer Outros caminhos eu quis percorrer E a gente pensa que vai ser feliz E para tudo há uma solução Mas solução não existe sem ti Preenche agora o meu coração Por amor, meu amor Onde ficou o meu viver O meu ser, o teu poder Iluminou o meu olhar Céu e mar, o que querer? É tanto bem querer pra mim Eu sei que não mereço, mas tu és amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor Amor Faz tanto tempo, mas não esqueci O teu carinho tão grande por mim Eu sei que um dia eu quis te esquecer Outros caminhos eu quis percorrer E a gente pensa que vai ser feliz E para tudo há uma solução E para tudo há uma solução Mas solução não existe sem ti Preenche agora o meu coração Por amor, amor Teu amor, modificou o meu viver O meu ser, o meu ser Teu poder Teu poder Iluminou o meu olhar Céu e mar, céu e o meu ser, 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 o que querer? O meu ser, teu poder, iluminou o meu olhar Céu e mar, que eu querer, é tanto bem querer pra mim Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor Carinho por carinho invadi teu coração Tanto sentimento fez a gente acontecer Amor só por amor, amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor Nem sei como dizer quanto te amo Eu agradeço a Deus, porque sei que Ele te escolheu Pra me fazer feliz Nos braços teus Eu sei que não mereço, mas tu és amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor Eu sei que você sabe, mas preciso te dizer Eu sei que não mereço, mas tu és amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor Eu sei que não mereço, mas tu és amor Agora se puxa, mas tu és amor Eu sei, eu sei que não mereço, mas tu és amor Amém. 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 Amar você é tão bom sentir, meu coração unido ao seu poder dizer, Deus deu você pra mim, te quero até o fim. Amém. Amar você, te ver como uma flor, no meu jardim, te aprende o amor. Eu amo você, Deus deu você pra mim, te quero tanto assim. Amém. Diante da igreja que ora em desejo ao Pai nos entregar. Amém. Amar você é sermos um só, o mesmo ser em união. Tem um só corpo em Cristo até morrer, enquanto aqui viver. Amém. 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 Amo você, Deus, quero você pra mim, te quero tanto assim. Diante da igreja, que ora e deseja, ao Pai nos entregar. Diante da igreja, que ora e deseja, ao Pai nos entregar. Nosso amor jamais terá fim, porque Jesus é o nosso amor. No teu olhar leio a poesia, e os versos que o amor deixou. É como um cisne no lago azul, melodia de um amor sem fim. Eu sinto a brisa, deste amor no coração. Contigo a vida são montanhas de emoção. E a gente só vai ser feliz, se Jesus for nosso amor. O nosso amor jamais terá fim, porque Jesus é o nosso amor. O nosso amor jamais terá fim, porque Jesus é o nosso amor. Eu sinto a brisa, deste amor no coração. Contigo a vida são montanhas de emoção. E a gente só vai ser feliz, se Jesus for nosso amor. Nosso amor jamais terá fim, porque Jesus é o nosso amor. O nosso amor jamais terá fim, porque Jesus é o nosso amor. O nosso amor jamais terá fim, porque Jesus é o nosso amor. O nosso amor jamais terá fim, porque Jesus é o nosso amor. Amor, Jesus, amor. Amor, Jesus, amor. Amor, Deus, amor. Amor, Deus, amor. Meu coração já não se sente-lhe só. Pois encontrei você, meu doce amor. Na alegria ou na dor. Vou contigo aonde for E na estrada desta vida Sempre juntos Fazer você feliz é o meu prazer Te amar e viver com você Pra falar coisas de amor E vivemos no Senhor Pois é dele a nossa vida O nosso amor Deus reine entre nós Tua bênção e o teu amor Senhor Deus reine entre nós E entre nós Queremos ser felizes Ouvindo tua voz O amor que sinto forte por você É forte Deus reine entre nós Queremos ser feliz Ouvindo tua voz Deus reine entre nós Deus reine entre nós Queremos ser feliz Ouvindo tua voz Tu reine entre nós Tu reine entre nós Ouvindo tua voz 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Meio sem querer de pouco em pouco eu vi que no meu coração Meio sem saber já não cabia mais de tanta emoção Então por querer pedir a Deus que abençoasse o nosso amor Eu quero você comigo, sempre minha vida Te amo meu amor, sempre contigo eu quero estar Te amo meu amor, sempre a teu lado, a teu lado eu quero estar A CIDADE NO BRASIL Te amo meu amor, te amo Sempre contigo eu quero estar Te amo meu amor, te amo Sempre a teu lado, a teu lado eu quero estar Te amo meu amor, te amo meu amor, te amo meu amor Te amo meu amor, te amo meu amor, te amo meu amor Sou como uma rosa branca Pois a minha veste é santa Sou como uma rosa branca Sou como um jardim selado Pois do meu amado eu sou Eu sou do meu amado Sou sua noiva querida, dele é toda a minha vida, pois do meu amado eu estou. Eu sou do meu amado, sou dele o meu amor, eu sou um jardim selado, pois do meu amado eu estou. Eu sou do meu amado, sou dele o meu amor, em seus braços para o céu eu vou, pois do meu amado eu sou. O meu ser por ele aguarda, nas recâmaras sagradas, com amor santificado, pois do meu amado eu estou. Eu sou do meu amado, sou sua noiva querida, dele é toda a minha vida, pois do meu amado eu estou. Eu sou do meu amado, sou dele o meu amor. Eu sou do meu amado, sou do meu amado, sou dele o meu amor. Eu sou do meu amado, sou do meu amado, eu estou. Eu sou Tais muitas águas não vão apagar Nem todo dinheiro vai Poder Comprar A essência desse amor Que hoje me une a Ti Que hoje nos une a Deus E é assim Porque o Deus do Universo quis Tornar-me mais feliz Tornar-me mais feliz Tornar-me mais feliz Tais muitas águas não vão apagar Nem todo dinheiro vai Vai poder A essência desse amor Que hoje me une a Ti Que hoje nos une a Deus Que hoje me une a Deus E é assim E é assim Para quem me une a Deus Existe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto